TORETE FILE Minha filha, sai da rua, vai ser atropelada É por um carro menina Eu só vim aqui pedir pra você olhar e o comentário fixado, olha lá vai AAAAAAA deixa eu ver se a build está certa tá, tá de boa É, eu vou de freio e de batismo mesmo, tem show no outro time E é que você está no auge da juventude Não tô não, já passei dela, tem papo de uns 15 anos Caralho, é verdade Bizarro, eu paro pra ver trintão, mano, caramba, quanto já passou de vida, rapaz Eu agora em março faço vinte e nove Vinte e nove, nossa Aí tipo, mano, tá ligado aquela música, bate, bate, bate na porta do céu É eu indo pros trinta, tá ligado? Depois não tem mais volta, tá ligado? O pior, tu faz vinte e nove em março, em fevereiro eu faço trinta e um Nossa, tá indo pros quarenta, tio Tô chegando nos quarenta já E eu falo que tô chegando porque é tipo assim Ah, é trinta e um ainda Ano que vem eu já faço trinta e nove É do lado Porque galera, pra gente, mano, eu lembro há pouco tempo atrás eu tinha vinte e um, tá ligado? Pois é, melhor época da vida Do lado, agora é vinte e nove, tá ligado? Eu pisquei e pum, vinte e nove E aí só que tu não percebe Daqui a pouco, tipo, tu já não consegue mais caminhar tanto, tá ligado? É, começa a doer, eu acabo, sem sacanagem não Eu acabo de fazer a live, eu levanto pra ir na cozinha Minha perna esquerda tá sempre muito maior do que a direita A minha coluna tá travada É sempre assim Você tá andando de moto, tá galera? Aí tipo, tá andando de moto, daqui a pouco tu para pra esticar o pernador nas costas, tá ligado? Andou cem quilômetros, fica olhando no painel Porra, agora eu fudeu Por isso que eu tomo a pé? E aqui é verdade, eu fico olhando no odômetro ali Meu Deus, cem quilômetros sem descer Quando eu descer, vai do... E tu ainda tem que chegar perto da parede pra descer na moto perto da parede Porque eu tenho que encostar aqui, senão a moto cai Vê que a coisa tá feia quando a agilidade Tipo, a gente levanta, sei lá, da cama, assim Já não levanta ao natural, já faz um esforço, tá ligado? Não levanta, só levanta ao natural quando trava a coluna e você dá aquele salto Cara, que situação A Tatazinha tava dando rage, falando que eu tô muito caseiro Que quando ela me conheceu a gente saia pra caramba Mas ela é mais nova Muito mais, ela tem 22 Ah, daí, porra, eu com 22 também, tá ligado? Eu tenho 22 Agora que a gente tá na casa dos 30, galera, porra Porra, pois é, eu falei isso pra ela Tata, quando você me conheceu, eu tinha acabado praticamente de fazer 26 anos de idade Sim, tava com 25 ali Pois é, a minha preocupação é como eu vou tostar o dinheiro em festas É, hoje é tu pensar como que eu vou ter dinheiro, tá ligado? É como eu vou ter dinheiro para pagar as contas Ah, como eu vou ter dinheiro até o dia 25 Isso é bizarro Antigamente você deitava pra dormir, não conseguia dormir Porque tava lembrando de uma parada boa, zona que aconteceu na festa Hoje você não consegue dormir, porque você tá lembrando, vai vencer o cartão É, aí, mano, eu paguei 500 pontos de internet esse mês, tá ligado? Nossa Aí eu fiquei, mano, agora eu vou ter que pagar os boletos de internet Aí eu olho o bagulho, aí o micro-ondas queimou Eu, pô, tenho que comprar o micro-ondas, tá ligado? Nossa Mano, a vida não é fácil Não é, não Fui trocar o fluido do arrefecimento da moto 200 pau Porra Quando eu tinha bike, era 5 pila, tá ligado? No máximo 5 pila? 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 Não, realmente não Não tem o pique, pô Não vai, velho, não vai O tempo que você tem de ir, você fala Meu irmão, eu vou descansar, tá ligado? Pois é Vou dar uma dormida aqui, tá ligado? E o jolê que a gente dava era sair meia-noite Pra pegar busão, pegar BRT Eu tava 8 da manhã 8 da manhã Eu nem lembro qual foi o dia que eu voltei 8 da manhã A gente voltava 7 da tarde do dia seguinte Era complicado, velho Era bizarro, hoje em dia, mano E assim, o jolê não era perto, não É, a galera tá pro ano É que nem quando a gente tava lá na Argentina, velho O moleque, tu dava, vamos na festa, vamos Eu falei, meu irmão, você tá louco? Eu parecia aqueles tiozão, eu acordava 7 da manhã pra ir na padaria, tá ligado? Real, real 7 da manhã eu tava na fila do pão na Argentina, tá ligado? Pergunta pro Chega, é real, velho? Esse seria eu, tipo, com o jornalzinho embaixo do braço 7 da manhã na fila do pão Tomando aquele café com leite com a dançante na fila do pão Tipo, velho, eu comparo muito tiozão O Gustavo, da Coda Shop, velho A gente chegou e, tipo, ele deu 100 pila pra cada um Só que na moeda dos caras lá, tá ligado? Aham Tipo, ah, vocês vão gastar hoje à noite A gente chegou de noite lá já Aí o Cris, ah, beleza Vou comprar cerveja, comprar cerveja Eu no outro dia acordando 8 da manhã Vou comprar uma pasta de dente Um sabonete, um sabonete Ah, meu Deus do céu Tá ligado? Mano, realmente foi o que eu fiz, velho Eu comprei um bagulho, um dilete, tá ligado? Meu Deus Porque não pode levar no avião, tá ligado? Como eu tava sem, eu saí, sei lá, sete e meia da manhã em um mercadinho É muito pensamento de cunzão, velho É muito, é muito, é muito, velho Cara, para pensar, mas se eu gastar esse dinheiro, eu fico sem Prestovar E é o bique Cara, eu fico sem Prestovar para usar Compre aquele bique laranja Ah, aquele bique laranja, custa tanto Três reais, mais o dinheiro que você gasta com Você gasta com Como é que é o nome daquela paraíba? Esparadrapo ou não? Band-Aid 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 Um monte de Band-Aid na fuça Nossa, mano, a galera da live, a maioria não passa por isso ainda Não passa, tá todo mundo ali brisando Mano, eu tô pensando que não é real, tá ligado? Mas é, gente, eu zoava meu pai Quando eu chamava meu pai para jogar uma bola Meu pai tinha uns 30 e pouco dele lá É Hoje eu entendo Não, não dá, não, não dá Talvez eu trabalhar amanhã, senão eu perco o trabalho É, velho, não, não, é fácil não, velho O cara fica pensando Mano, é que quando o cara vai ficando mais velho O cara vai pensando em quantas horas de todo ele tá perdendo Sim Dependendo da hora que você tá indo Mano, você tá vendo um filme e você fica pensando Caralho, é uma da manhã, velho Tá ligado? Pois é, isso aí você fala, tipo Hum, Badangão gostou o flash E tipo assim, tu pensa, né Cara, eu vou ver esse filme, pô, esse filme tem duas horas Sim, cara Eu vou dormir cinco minutos a menos É, aí você fica pensando Mano, esse filme aqui tem duas horas e vinte, velho Esse outro aqui tem uma hora e vinte Eu vou assistir o outro Eu vou assistir o de uma hora e vinte Eu vou assistir o filme muito pior E na metade do filme você percebe que já perdeu o filme Porque você tá babando no sofá Sim, você não tá entendendo mais nada Você tá babando no sofá Eu também, eu me amarro Eu assisto o filme todo dia, eu acho, velho Então, mano, eu tenho essa dificuldade Eu me amarro muito Eu queria muito ver, mas fica pra amanhã, tá ligado? Eu não tô gravando não, galera Eu não tô nem jogando, quem gira que é É, não tá nem na play Já começou a doer as costas dele ali Ele falou, não, não dá É, tá ligado O Saber deve estar muito pistola Porque eu tô farmando a jungle dele todinha Essa semana teve um dia que eu não fiz live Porque a coluna tava travada Essa semana não, semana passada Coluna tava travada Ah, tá, tá ligado Mas tipo assim Tava travada, né Aquilo, ah, minha coluna tá dolorida Não, era Eu fiquei igual uma tartaruga virada pra cima Tentando sair da cama e precisei de ajuda Meu Deus Cara, eu vou contar aqui, mas Se tiver crianças aí, mutem aí, velho Mutem não Eu sei lá, eu tinha, mas eu era novo, velho Eu tinha, sei lá, uns 23, velho E... O cara fala como se já tivesse 48 Mas que, pô, eu pra 23 agora é 5 anos Tá com 34, tá ligado Pois é Pois é Então, eu era novo na época E aí eu tava ali, pá, tá ligado Namorava ali, pá Um movimento muito brusco, velho Eu dei um mau jeito na coluna, meu irmão Tô travinho Nossa Eu travei, eu travei, mano Minha mãe teve que ir na farmácia Ela não me deixa mentir porque ela tava ouvindo Acontece isso Comprar salompas Salon slip Mano, tudo que tinha pra dor nas costas Mano, arregacei nas costas Meu Deus Eu arregacei E foi uma semana, né? Isso aí foi no fim de semana Eu cheguei no serviço, meu irmão Manquei, acho, uns 15 dias, velho Eu cheguei no serviço, mano Meu chefe, que é o neguinho Meu amigo até hoje Eu cheguei lá e ele falou O que aconteceu, velho? E eu, mano Eu não vou trabalhar hoje, cara Pô, não tô em condições Não vai dar Cheguei mal lá, velho Pô, mas nessa mesma Nessa mesma situação daí Eu já fui para o hospital É, eu nesse dia Mano, eu deveria ter ido para o hospital Porque o jeito que deu, velho Eu travei Eu não consegui respirar Exato Então galera, sem movimento bruxo Cuidado com o movimento bruxo Não conta muito com a idade não Porque às vezes dá ruim Na galera nova também, tá? É, eu ali Eu tava na futebol Cuidado, mano Eu pensei parando Nada me segura, tá ligado? Mas eu caí sem ar Esse dia foi louco, galera Eu tô passando mal aqui É, e na hora de explicar pro médico? Sim, doutor Doutor, o que você tá sentindo? Eu tô morrendo, doutor Corta Arranca, mas me salva Tem uns raimundos Que falam sobre isso aí, né? Que ela fala Se ela não parar Usa sem osso Vai estourar Ai, mano Jesus amado Galera, vocês não tão ouvindo nada, tá? A gente tá falando aqui Da época que a gente brincava de casinha Sim, sim, velho Pokémon Exato A gente chegava na lane lá Vai, Pikachu Aí chega uma idade que o cara Ah, evoluiu pra Raichu Que nada, velho Que nada De... Tô assauro ali, tá ligado? Ahn Eu tô sem instar Cara, esse Bandung tá com muito medo de mim Só que eu também tô com medo dele Mano, a gente tomou chat com um Hellcurt Que morreu pra fora Pois é Ainda falou Hell tá open Cara, ele é foda Deixa o Hell open Vai, deixa o Hell open Tem 17 anos E tem essas dores nas costas De ficar travada a tempos Devo me preocupar Rapaz, procurar um médico Seria uma boa Seria o ideal O mais rápido Ideal Porque de verdade Pode ser uma... Como é que é o nome? Hern de disco Pode ser um Hern de disco Isso aí com o tempo Se tu cuidar Se tu cuidar Tipo, passa rapidinho Se não cuidar A parada grava É bizarro Ainda bem que eu não tenho Hoje são só Mobilidade limitada Por fruto Do decorrer do tempo Tá ligado? Nossa, é um jeito bonito Do cara falar pra mim Que não consegue andar Tá ligado? Cara, tu são Mobilidade limitada Por decorrência Do... Passar do tempo Do passar do tempo Calma, eu não entendi Porra, eu tô aleijado É, o cara É a vida Nossa, Atlão Tá guardando a ult Pro próximo jogo? É isso, velho Acho que o Atlar Do meu time Guardou a ult Pro próximo game Mano A Thumb Veil vai ser O Terror no Mítico 5 Parece o nome de filme Tá ligado? O Terror no Mítico 5 Tipo, aquele bagulho Na cabana E o mais bizarro É que se eu logar na... Se eu logar na conta Do... Que tá no Épico Tem jogo melhor lá Sim, velho De verdade Depois, inclusive Se vocês quiserem Eu faço uma playzinha Aqui na conta Que tá no Épico O título do vídeo Este elo Está amaldiçoado Aí a Thumb Veil O Terror do Mítico 5 Esse elo Tá fadado ao sofrimento Cara O Badang já recuperou A XP, velho Eu tô tomando um ganho Ó o Lapo, ó o Lapo E aí, galera É que é o Lapo Chegando aqui na back Caraca, não consigo pingar Mano, ó o Lapo Ele pula no Mítico 5 Ele não perde vida Mano, eu vou botar alguém Socorro Socorro Alguém me salva Vem, meu Maniac Maluco Freia Tá ridícula Tá forte, pô Tá demais Pô, acabei de pular Aqui no meio de 10 Cabeça É isso É, no meio de 10 Porque o meu time Tava jogando contra Na fight Tinha o teu time Jogando pros caras Tá ligado Ah, meu time Tava jogando Com os cara Mano, cadê o Saber Vai ficar vivo Não, Saber Matou Não vou resetar Lógio não Tá não Tem que resetar Mano, vem um Comigo Socorro Socorro Olha o time Olha o time Não dá pra fazer Lord Não dá pra fazer nada Noob Olha onde é que tá a parça Noob Tu viu o que eu acabei de fazer, Noob? Eu tô olhando Eu vou baixar Eu vou baixar isso daqui Eu pulei No meio do Lord Eu matei todo mundo E fiz o Lord Tomou a última franta E eu só continuei a GG Olha esse bonequinho O que que tá fazendo Meu Deus Mano, como assim, velho? Esse boneco foi a montanha que fez, velho Que que foi isso? Eu assim Ah, tá bom Morri Mas eu vou morrer tentando Mano, morreu os treinos Tomei o ult do Franco ainda Tomei o ult do Franco Fiquei esperando Quando acabou o ult dele eu dei dois dashs Aí usei o Cleanse pra sair da Selena Que eu contei que ela ia me stunar Ela stunou o Cleanse E aí continuei e matei os três